E é isso aí pessoal seja todos bem-vindos aqui é o canal Fute FIFA estamos aí pessoal FIFA 23 Ultimate Team esse aqui é o time que a gente montou aqui lembrando que o desafio que vou falar precisa de jogadores aí da Dinamarca tá a gente utilizou esses dois aqui dinamarquês aqui né que foi a carta do Domberg né e utilizamos aqui a carta do Scooby-Wooftsson tá que os dois são jogadores da Dinamarca é o que vai precisar então o resto a maioria de estilos aí da La Liga Santander tá aí lembrando vamos lá onde a gente fez esse desafio como aqui amistoso né onde eu fiz tudo esse desafio tá o desafio que vou falar aqui amistosos você vem aqui jogar online lembrando que você não consegue jogar isso nem na squad bad nem na divisão rival tá nem tem que ser exatamente no é amistosos tá então obra-prima de gerência né partida clássica a classificação geral do time não pode passar de 80 no máximo 80 né jogadores por empréstimo jogador quer ver jogador de overall 88 ou superior no máximo um nos seus titulares jogadores bronze exatamente zero não pode ter nenhum jogador bronze nem no banco de reserva tá você pode usar a prata e jogadores por empréstimo no máximo um tá gente então fazendo isso nesse ponto aqui que a gente já foi né mostrei o time que eu utilizei agora sim vamos lá mostrar o desafio que você com esse time e com os jogadores da Dinamarca precisa para cumprir tá então e a dupla dinâmica da seleção 3 tá prepare-se para o torneio internacional de futebol com esse essa dupla dinâmica nacionais aí tá duas pernas que é o primeiro desafio tá é o primeiro aí pessoal é marque quatro gols com jogadores economia um pato é de perna ruim né nome surdo fute ao vivo obra-prima de gerência então a gente marcou tem que marcar quatro gols tá então esse aqui não sei nem ganhar né a gente pode ganhar aqui um pacote dois jogadores raros tá então vamos pegar aqui também já abre aqui né o próximo aí gente é o apoio dinamarquês tá adequada assistência com os jogadores da Dinamarca no Amistoso do futebol ao vivo obra-prima de gerência então como eu falei para vocês né precisava lá é precisa é dos jogadores da Dinamarca lá para poder dar as assistências quatro assistências tá então fez isso qualquer gente foi lá né no Amistoso e aí vão ganhar um pacote aí pequeno aí de jogadores tá um pacote aqui no Amistoso do futebol ao vivo obra-prima de gerência tá eu marcamos os 12 gol então tanto a primeira segunda e a terceira aqui não precisa ganhar né apenas fazer os gols está feito tá a gente vai ganhar um meio campista aqui tá gente então vamos pegar a carta dele dá uma olhada aí né mas um pacote ouro na arte então meio campista da bundesliga né então vamos olhar aqui a cartinha essa cartinha tá então como vocês podem ver aí pessoal ele tem 1,85m de altura média para o ataque média também para a defesa perna boa dele à esquerda finta três de finta perna ruim aí de chute quatro tá detalhe jogador ele é a posição favorita meio campista mas pode ser mudado para ver o volante né joga lá na bundesliga jogador do país da Dinamarca detalhe ritmo 83 com aceleração 81 pique 84 finalização 70 o funcionamento de ataque 82 finalização 75 chute força de chute 72 chute longe 60 volei 60 só e pênalti 58 que é bem ruim hein passe 82 visão 87 tá bom cruzamento também é bom 85 cobrança de falta não é bom só 50 passo curto 87 tá bom lançamento 81 tá bom a curva do chute dele não é tão boa só 56 tem uma condição bacana de 85 agilidade boa de 83 equilíbrio também tá bom 89 reação 86 controle de bola de 5 condução 84 e a frieza 85 tá bem bacana em defesa 81 com interceptação 80 cabeceio 76 noção indefesa 83 dividem pé 83 e o carrinho 80 o físico jogador 84 com impulsão aí de 86 foi 86 força 84 combatividade 80 a característica que a gente tem jogador pirula e jogador técnico essa aqui a cartinha do na na sei né então para concluir os próximo desafio a gente vai precisar dela tá lembrando aí pessoal agora começa aqui né próximo aí a gente precisa fazer de assistência por não sei dupla dinâmica em quatro partidas diferentes daquela caixinha que ele acabou de pegar deve ter concluído os três a gente precisa dela no time e meio para fazer os a da ciência em quatro partidas diferentes e aqui precisa vencer oito partida no show viu a primeira gerência por na ter dupla dinâmica nos titulares tá então vai precisar dele nos titulares para poder cumprir o que vai vir os próximos aí tá gente então é isso vamos lá então abrir os três pecs né depois a gente continua aqui com esse desafio assim que tiver pronto a gente dá continuidade aqui eu vamos lá são três pecs né vou começar pelo pacote ouro aí talvez em alguma coisa talvez não nem telinha o francês vão pular logo que deve ter o meu caquerete né souça enfim bastante cartinha aqui finalizador já tinha repetido aqui também né e como descartar né a mesma cartinha do jogador pentejatinho e aqui eu tenho também no clube é repetida né e negociado vamos abrir mais um pé lembrando que telinha né telinha português lateral direito vem o ricardo pereira que a gente já temos o pior que o ricardo pereira que a gente tem aí também atualmente negociável né mas outros aqui né vamos ver se a a gente consegue eu vou ter que descartar ela não sei que dá para gente vender essa aqui não dá vamos descartar o ricardo pereira vamos aí para o próximo pacote de dois jogadores né vamos lá só pratinha velho bem ruim né bem ruim né isso aqui foi bem ruim só esses dois né é isso pessoal já voltamos aí assim que continuar assim o time estiver pronto tá é isso e é isso aí pessoal então continuando aqui a parte dois aqui do desafio tá do elenco aí então tá aqui pessoal dupla dinâmica de seleções aqui completo né dessa vez vamos pegar Bruno lá sem né ponta esquerda da bundesliga jogador da dinamarca tá então vamos lá pessoal vou mostrar aqui também o time antes da gente pegar aqui não time que a gente utilizou aí para cumprir a missão tá a gente fez a mudar uma mudança aqui no time tá então utilizamos o time aqui da bunda liga né já vi aqui de ponta direita utilizando aqui o razar de vez em quando a gente utilizava o sané aqui também tá e tá aqui pessoal é isso né então lembrando que precisa da cartinha aqui do do jogador do jogador que a gente fez lá o desafio né deixa eu tirar o webcam aqui próprio e foi o Nartei né fizemos aí então o desafio que era dar os as assistências lá para o jogador fazer o gol né precisava dele então está feito aí usamos aqui o time então na bundesliga menos goleiro o campo você chamou algumas vezes um nóio aqui mas bem ruim aqui bem nessado né deixava passar quase tudo então aí mudamos para o campo embora um goleiro mais mais baixo né mas por ser herói praticamente defendia muito bem aí tá então voltando lá voltando ao assunto lá né vamos lá então para o objetivo né completar aqui logo vamos pegar aqui pegar o temos recompensa aqui também para retirar né o desafio do Marcos né então tá aqui pessoal o desafio o próximo aí né entrega constante né dê assistência com o Nartei é dupla dinâmica em quatro partidas aí diferente da amissura do fute ao vivo obra-prima de gerência tá então assim que a gente foi concluindo lá o primeiro lá né que era fazer 12 gols a gente ganhou a carta do Nartei e aí precisava dela para dar continuidade e para não ficar sem link a gente montou um outro time e tá bom desliga tá e com ele de meio campista ali então é isso então primeiro aqui vamos pegar aqui um é vamos receber um pacote pequeno aí de eletro jogadores né vamos pegar ela lembrando que todas essas informações eu vou deixar também escrito aí na descrição do vídeo tá e aí vamos pro próximo aí vença oito né vença oito partidas do amissura do fute ao vivo obra-prima de gerência né com Nartei dupla dinâmica nos titulares então a gente precisava vencer oito né vencemos com a cartinha do jogador é Nartei da dupla dinâmica tá gente então é mais um pacote ouro aí de dois jogadores raros tá então é isso pegamos aqui então o pacote ouro e agora sim vamos receber aí a carta aí pessoal do jogador Brum Lassen tá que é jogador dinamarques aí que joga aí na bundesliga tá então vamos receber a carta dele tá aqui jogador em dupla dinâmica né Brum Lassen né ponta esquerda parece ser bem rápido aí né a gente vai dar uma olhada aí nas características dessa cartinha tá vamos ver se é boa mesmo dá uma olhada aqui pessoal seja bem-vindo deixa o like aí para fortalecer o canal muito obrigado aí pelo apoio então tá aqui pessoal a cartinha do Brum Lassen né dinamarques aí ele tem 1,83m de altura média para o ataque e média para a defesa perna boa dele à direita finta 3 perna ruim 4 aí de chute tá detalhe ele é ponta esquerda pode ser jogado como meio-campista à esquerda ou atacante também jogador da bundesliga joga na na país aí jogador é da dinamarca tá detalhe tem um ritmo bacana de 91 aceleração 8-9 pique 8-9-3 finalização tá boa 8-3 né posicionamento de ataque 8-7 finalização 8-5 força 8-9 força de chute né chute de longe é 7-8 volei 7-4 e pênalti 7-4 passo 8-1 visão 80 80 é o cruzamento 8-2 é o cobrança de falta né 8-3 aí passo curto lançamento 80 e a curva 8-6 condução bacana 86 com agilidade muito boa de 90 equilíbrio também tá bom de 85 né reação bacana 8-5 também controle de bola 8-7 condução 8-5 e a frieza 8-2 é defesa aí é 60 só né mas como jogador ele é média média né então acaba ajudando ali a ter na defesa tá piscos 7-8 com a função de 80 fôlego 80 força 7-9 combatividade 7-3 detalhe derivador aí em velocidade essa é a característica do Brum Lassen tá então é isso vamos pegar a cartinha dele vamos já deixar lá montado que de repente peça algum time aí que tem que ser primeiro dono né com carta da esse tipo de carta então a gente já temos ele aqui tá mais um trazer o jogador aí né em si então saiu do Master aí tá lembrando pessoal que lá o desafio tem que ter a classificação de 81 no máximo tá é 80 né no máximo lá e aqui você vê que já deu é 81 eu teria que tirar um jogador de overall mais alto para jogar aqui se for jogar lá naquele desafio que eu mostrei tá gente então é isso agora vamos abrir os packs aí né são dois packs será que vem alguma coisa talvez sim talvez não ainda mais que o objetivo mesmo vai ser na sexta-feira né então vamos começar o pacote elétrico pequeno 3 ouro 3 prata com um raro né vamos lá oi será que vem algo vixi só prata mesmo vou pular aqui lateral esquerda espanhol né a cartinha que vem ali são cartinha que serve aí para a gente fazer o dme tá fazer dme de melhoria opa aqui já dá para vender vamos guardar outra ali para vendo agora sim vamos aqui abrir mais um né mais um pacote ouro de dois jogadores raros vamos lá ver tem minha será português goleiro veículo fui patrício atualmente repetido né mas a gente manda ele em dme qualquer coisa aqui é repetido mesmo os dois são repetidos a gente vai mandar em dme pessoal é isso aí muito obrigado Deus abençoe tamo junto deixa o like para fortalecer o canal valeu